ORIENTE MÉDIO, 1966 FORÇAS OS IITS CERCAM ISRAEL A GUERRA SE APROXIMA CÉU EM CHAMAS . . . . O que é o que é o que é o que é? Distribuição natural work Versão Brasileira VTI Rio Fique voando junto à fronteira, ainda fora do nosso espaço aéreo Estou indo para a fronteira, ainda fora do nosso espaço aéreo Fique voando junto à fronteira, ainda fora do nosso espaço aéreo Será bem sucedido, com certeza Eu tenho andado por vários setores das forças armadas Tentando observar quais são as necessidades da inteligência Seguro os telefonemas Quer alguma coisa? Não, obrigado De qualquer forma, como eu disse Lista de prioridades Se quer saber... Exatamente Quero saber o que precisa Bom Se conseguisse me arranjar o plano estratégico da Força Aérea Síria Ou... Ou saber o dia exato em que eles pretendem jogar no mar Eu lhe digo o que gostaria de ter E talvez, na verdade, não seja uma coisa impossível Um MIG Um MIG? Precisamos desmontá-lo Gostaria de voar nele Descobrir seus pontos fracos e potências Existe uma regra básica em guerra Conhecer as armas que o inimigo possui já é a derrota dele Então, você quer um MIG? Se possível